Um homem de 30 anos morreu após bater o carro em um poste no final da avenida João Pinheiro, zona oeste de Poços de Caldas. O carro em que Denis Cássio Anacleto Rodrigues estava partiu ao meio com o impacto da batida. Com o objetivo de tentar conter o avanço do coronavírus no município, o prefeito de Caldas decretou o lockdown de 1º a 8 de julho na cidade. Entretanto, uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais autorizou a reabertura de supermercados e mercearias. Um homem morreu após um grave acidente registrado na SP 342, rodovia que liga Poços de Caldas a Águas da Prata, interior de São Paulo. Pablo Marcelo Bueno era condutor de um carro que bateu em uma carreta. Com o impacto da batida, o automóvel com placas de Ribeirão Preto ficou totalmente destruído. O condutor foi socorrido com vida e levado ao Hospital da Santa Casa de São João da Boa Vista por uma equipe da concessionária Renovias, mas, segundo o hospital, não resistiu aos ferimentos. A bandeira tarifária em julho de 2021 será vermelha patamar 2, em razão da intensidade da estação seca nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional SIM, registrando condições hidrológicas desfavoráveis. O valor a ser pago pelos consumidores será de R$ 9,49 por cada 100 kWh consumidos. Antes, o valor era de R$ 6,24 por 100 kWh. A Câmara Municipal de Poços aprovou o projeto que prevê o auxílio emergencial municipal na cidade para aqueles que perderam o emprego durante o período de calamidade pública e não conseguiram nova recolocação profissional. O projeto, idealizado pela Prefeitura, também garante subsídio à tarifa do transporte coletivo e cartão merenda aos alunos da rede municipal de ensino. A Prefeitura ainda está planejando como será a operacionalização do pagamento dos auxílios.